Eu preciso ir no mercado, olha só, eu só tô com algumas comidas aqui, mas eu tava com vontade de comer uma pizza É isso mesmo, tô com vontade de comer uma pizza, e olha, não tem nada de pizza aqui, só tem biscoitos E nessas compras novas que eu fiz também não tem pizza, quer saber? Eu acho que eu vou comprar uma pizza, é isso mesmo Ai, ai, tô morrendo de fome, hoje eu vou almoçar pizza Hum, deixa eu pegar aqui o meu carrinho de bate-bate, que eu vou nele mesmo É isso mesmo, eu adoro esse carrinho de bate-bate Ai, ai, vamos lá, vamos lá Deixa eu sair aqui na rua Ai, ai, deixa eu passar aqui Ai, ai, vou lá Você, e você? Ei Quem tá me chamando? Volta aqui, volta aqui As corujitas? O que foi, corujita? O que você quer? O que você e a corujita roxa estão fazendo aqui? Pra onde você tá indo? Tô indo comprar uma coisa no mercado Você não pode, você tá preso Por acaso você é policial agora? Ai, 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 para com isso Sim, sim, eu sou policial, você vai embora? Eu tô falando com você, pode parar O que você quer? Eu tenho que ir ali no mercado, já falei Você tem que botar o seu carrinho ali, pode entrar com ele, vai, por favor Tá, tá bom, tá bom Quer dizer então que agora você e a corujita roxa estão brincando de policiais, né? Não estamos brincando, a gente é policial de verdade agora Hum, tá, tá, vou deixar meu carro aqui E o que que eu tenho que fazer? Eu vou deixar você preso, tá bom? Vem comigo, pode vir Como assim vai deixar o preso? Não, não, eu não vou preso não, sai daí Você guarda, eu já trouxe mais um preso, tá bom? Que? Ai, 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 não, eu vou ficar aqui escondido Obrigada, obrigada Eu que não quero ser preso não Eu vou ficar escondido aqui atrás do carro Menino gato Só falta elas quererem me prender, me algemar, essas coisas Ah, eu não, eu não quero ser preso não Mas se esconde aqui Menino gato, menino gato Menino gato não tá aqui, ele foi embora Ele não tá mais aqui Ele acha que eu sou bobin Eu não tô me procurando Eu achei Não, não, não Já achei, achei Escuta, peraí O que que foi? Olha, você tem que esperar o que eu tô falando, escuta O que que foi? O que que você quer? O que que você tá conseguindo? Não, não, peraí O que que é isso aqui, não? O que que é isso? Você me algemou, corujita Sim, agora vem comigo Pode vir, não Não, não, não Não, soltei essa algema aqui Tá doendo minha mão Não, não posso soltar a algema, não Pode vir comigo Nossa, era melhor eu ter aceitado Ai, ai, agora ela me algemou Você tá alinhando? Tô aqui preso de algema, né Não tem nem como eu fazer Então vem logo Pode entrar, eu vou fechar aqui Por que que vocês duas estão me algemando? Ai, suas malucas Ai, não Como é que vocês estão me trazendo aqui pra dentro dessa prisão? Como? Ai, andando, né Tá maluco? Olha, pode entrar aqui na cela, vai O que? Não, não Eu não quero entrar ainda Olha o tanto de presos que tem aí Eu não sou preso Você é mais um Vai logo, vai logo Não, não Você tem que tirar essa algema de mim Vai Entra logo Ai, caramba Olha só o tanto de presos que tem aqui Ai, corujita Você vai ficar aí Tchau, tchau Vamos embora Vamos lá pegar mais presos Ei, botei aqui Ai, ai O que que essas malucas foram fazer? O que foi? O que é? Volta aqui Você não pode me deixar eu aqui sozinho Claro que posso Você tá preso O que? Como assim preso? Mas pelo que? Eu não fiz nada de errado Você fez sim Só que você acha que não fez, né? É claro que eu não fiz Me diz então o que eu fiz Nossa, eu tava andando de carrinho de bate-bate Pra ir comprar uma pizza no supermercado E você não pode andar no carrinho de bate-bate É contra as regras Agora já chega de blá, blá, blá Vamos terminar meus serviços Vamos, corujitas Corujitas, voltei aqui Voltei aqui Eu tenho a mesma coisa Voltei aqui Calma, vem aqui Que houve Que houve É, eu tô com vontade de ir no banheiro Eu não posso fazer nada Faz aí mesmo, tchau Então volta aqui Pera, pera, vem aqui Eu tô com vontade de almoçar Almoçar? É, de comer alguma coisa Tô com fome Ai, agora o que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada também Você vai ficar com fome Mas, corujitas Corujitas, vamos lá dentro Fazer a ronda Ai, caramba Deixa ele reclamar Ei, corujitas, voltei aqui Ai, caramba Ai, que garoto chato Corujita rosto Ai, eu não aguento mais O que é? Vocês não vão colocar Essa roupa de preso não Porque, olha Senão eu vou ficar assim Sem camisa Forte, musculoso Ah, forte, musculoso? É, não tá vendo? Olha, aí eu vou ficar Desse jeito mesmo Ou vocês vão pôr essa blusa? Ai, corujita Espera aí que eu vou falar Com a corujita Ah, tá, tá bom Corujita, eu tive uma ideia Ele tá muito chato reclamando Que tal a gente prender ele Em uma cela Com nós duas Isso E aí a gente enche ele de beijos Ei, ei, ei O que que você tá falando aí De beijos? É que a corujita falou Que alguém deu um beijo nela O que? Tá, eu vou te levar Pra uma outra cela Vem comigo Isso, agora eu vou embora Vem, pode abrir aqui Anda, você pode vir aqui Não, mas a saída é aqui A saída é ali Ai, ai, caramba Você não vai sair Você vai ficar preso na outra cela Ai, tá bom Você esqueceu o que eu falei? Corujita, vem logo Caraca, que cela Deixa eu fechar a porta Nossa, não Ai, tem um policial aqui Ai, mas Ô, corujitas, olha Todas essas celas estão cheias Olha o tanto de gente que tem aqui, ó Ai, caramba Tá tudo cheia as telas? Olha, olha Pode me ver Está cheio de gente Que barulho é esse? É que acabou de uma cela ficar vazia lá em cima Pode vir comigo Ai, ai, caramba Mas eu não acredito que eles vão me dar uma cela Ai, caramba Qual cela? Isso Essa daqui, ó Vem comigo Essa daqui? E essa cela aqui que está aberta, olha Não, não é essa daí, não Vem logo Hum, tá bom, tá bom Então eu vou fechar ela Pronto, fechei Ai, ai, caraca Mas e essas algeiras? Vocês vão me deixar algemado aqui? Minha mão está doendo Tá bom, vem Primeiro entra lá na cela, vai Entra logo Ai, ai, tá bom, tá bom Ai, era só o que faltava Elas me deixaram algemado esse tempo todo Ai, pera Aqui tem biscoitos E tem um copo de leite Eu estou com fome Posso comer isso aqui? Pode Eu trouxe para você comer Porque você falou que estava com fome, né? Ah, então eu vou comer Corujita Vamos logo Eu estou com fome, mano Anda Então, menino gato Uma delícia O que foi? Você já pode me dar as suas algemas Já? Eu estou livre? Ai, ai, pera Eu só vou acabar de comer e vou embora Não, não está livre não Não está livre não Ai, ai, está pronto Só isso Isso Ai, ai, caraca Era só o que faltava Vou continuar comendo isso aqui Obrigada, obrigada Pode comer Come tudo Uma delícia Ai, ai, caraca Eu vou comer mais Ah, está uma delícia? Nossa, eu vou comer mais Você está comendo todo o lanche? É lógico Está muito gostoso Sério? Ai, ai Mas acho que agora eu enchi Chega Não quero mais Agora posso ir embora, né? Deixa eu ir aqui Claro Você já pode ir Por que vocês fecharam a porta? Abre aqui, Corujita Porque nós vamos ficar presos com você Vocês dois vão ficar presos comigo? Como assim? Por que vocês vão ficar? Na mesma cela Isso mesmo Mas por que vocês me prenderam aqui E ainda vão ficar presos aqui dentro? Eu não estou entendendo nada Dei, Corujita Roxa Por que vocês fizeram isso? Era tudo um plano Um plano? Como assim um plano? Que tipo de plano é esse? Um plano de gente Cheio de beijos O que? Não 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 Para com isso Para com isso, suas malucas Volta aqui Volta aqui Não, que volta aqui Pera aí Volta aqui Eu quero te dar mais alguns beijos Não, não, não Pera Olha, você tem que me ouvir Volta aqui Não, não Pera, para com isso Olha, calma Deixa eu conversar Não Para Deixa eu conversar com vocês uma coisa Olha, eu não acredito que foi tudo um plano de vocês Vocês fingiram ser policiais Para me prender aqui e ficar me beijando Isso mesmo Agora eu vim aqui Não Não, não Não, não Me solta Me solta Não, não, não Eu não quero beijos Olha, para Pera, então eu tenho um plano também E eu posso falar para vocês Qual o plano? Se vocês, por acaso, abrirem essa porta e me tirarem daqui da prisão Nada de abrir porta Não, não, calma Deixa eu te contar o plano Se vocês abrirem a porta e deixarem eu ir embora Eu posso dar um beijo em cada uma lá fora Então, não precisa abrir a porta Porque a gente não quer só um beijo A gente quer vários Vem aqui Não Não Pera, pera Calma, calma Então eu vou fazer outro plano Outro plano Pera Então, se vocês abrirem a porta e me deixarem sair Eu posso dar três beijos em cada uma E agora? Agora é bom E agora? Pode abrir aqui a porta Que eu já vou sair Pode abrir Não, não tem uma chave para abrir A gente está abrindo aqui Hã? Como assim você não tem a chave para abrir? É que eu esqueci de pegar na hora que eu vim para cá E aí eu fechei a porta E como a gente vai sair daqui? Eu não sei Você tem alguma ideia para ajudar a gente? É claro que não Eu nunca dei vim nessa prisão E agora vocês ficam me prendendo aqui Ai, ai, ai Vocês tem que me tirar daqui logo É isso aqui Que buracos são esses daqui? Tem um buraco nessa cela Nossa Caramba, é mesmo Mas parece que Eu não sei o que é que tem ali em cima Você está vendo? Deixa eu ver A gente vai pular mais alto Ai, não está dando Calma, eu já volto Você vai voando? É Nossa, tem um hospital aqui em cima Eu nunca vim nessa parte da prisão Espera aí Eu já vou Como é que eu vou lá em cima? Eu só vou abrir aqui a porta E já volto Tudo bom? Rapidinho Como é que ela abriu a porta? Ela falou que não tinha Corujita Você falou que não tinha a chave Como você abriu a porta? Que eu tenho a chave Só que eu não queria te soltar, né? Eu já vou aí Espera aí, espera aí Volta aqui, volta aqui, Corujita Eu duvido então se você tem a chave Se você tem a chave E é verdade Olha aqui, eu tenho Tchau, tchau Foge, foge Corre, corre, corre Agora eu vou embora Agora eu vou embora Eu que não vou ficar aqui com vocês duas Agora eu vou embora Ai, vai Abra aqui, abre aqui Ai, caramba Volta aqui Ih, volta aqui Que nada Você acha que eu quero ficar preso com vocês duas Como você conseguiu abrir as portas? O que? Eu abri porque você deixou aberto Você esqueceu de fechar E agora eu vou embora Que é as suas malucas E agora eu vou embora E agora eu vou embora E agora eu vou embora